Ok, eu vou tentar não morrer, portanto, vai lá! Mute! A lenda! Augustusão, como é que estás? Está tudo bem, e contigo? Está tudo bem também, olha, diz-me uma coisa! Como é que está a correr? Está todo porreiro, não é? Portanto, agora já estou um profissional, nice! Eu down!